Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. As políticas afirmativas para reduzir as desigualdades sociais na área da educação geram intensas discussões. A nova lei de cotas para as universidades e institutos federais determina que 50% das vagas sejam destinadas a alunos da rede pública. Quilombolas indígenas também terão vagas reservadas. No Pensando Bem de hoje, vamos falar sobre essas políticas, sua eficácia e suas consequências. Nossos convidados são Zélia Amador, doutora em Ciências Sociais, integrante do SEDEMPA e coordenadora do Grupo de Estudos Afro-Amazônicos da UFPA. Helena Rocha, coordenadora do curso de Especialização em Educação para Relações Étnico-Raciais do NEAB, Instituto Federal do Pará, e o jornalista Jorge Vidal. Muito obrigada pela presença. Para começar, vamos explicar exatamente o que é o sistema de cotas e como as universidades têm se relacionado com esse sistema. Na verdade, o sistema de cotas, as cotas, são um mecanismo que fazem parte daquilo que nós chamamos de política de ação afirmativa. As políticas de ação afirmativa são políticas públicas voltadas especificamente para atender este ou aquele segmento na sociedade. E, normalmente, as políticas de ação afirmativa, elas atendem os segmentos que foram e são vítimas de discriminação. No caso da população negra, a população negra, historicamente, foi vítima de discriminação racial e é vítima de discriminação racial ainda hoje. Por causa dessa discriminação, essa população acumulou desigualdades em relação aos outros grupos que não foram vítimas de discriminação. Então, as políticas de ação afirmativa, elas são exatamente para trabalhar essas desigualdades acumuladas, esses prejuízos acumulados, essas desvantagens acumuladas em decorrência da discriminação racial, para que o grupo consiga atingir um patamar de igualdade em relação a outro grupo que não sofreu as mazelas da discriminação racial, que não sofreu os prejuízos. E, nesse particular, a cota é um mecanismo utilizado para você apressar uma determinada situação. A situação da população negra, em termos, na educação, em relação à população branca, é muito ruim. Há um fosso nos anos de escolaridade, que separa os anos de escolaridade dos brancos e dos negros nesse país, entendendo aí negros como sendo os pretos e os pardos dentro das categorias trabalhadas pelo IBGE. Há um fosso histórico se separando. Então, para diminuir esse fosso, para eliminar esse fosso, para que a população caminhe em condições de igualdade, são necessárias essas políticas. Então, quando começou a se pensar em cota para negro na universidade, essa é uma reivindicação histórica do movimento negro brasileiro, uma demanda histórica. Mas, quando se conseguiu elevar isso para a agenda do Estado brasileiro, foi no processo preparatório da terceira conferência da ONU contra o racismo, que aconteceu em Durban, em 2001. E a proposta, então, de cota para negro, ela fez parte do relatório brasileiro que foi levado à terceira conferência de Durban. E de lá para cá, de 2001 para cá, o país vem discutindo a questão das cotas para negro. E ela foi levada em decorrência de uma situação muito grave. Naquele momento, a população universitária brasileira de negros era apenas 1%. Então, essa é uma situação grave. Num país em que a população brasileira representa mais da metade da população, nesse país, a população universitária composta por negros é apenas 1%, isso é um assinte, isso é uma violência. Então, alguma coisa teria que ser feita para aumentar e com urgência esse percentual. Então, aí, as cotas foram sendo adotadas, aos poucos, pelas universidades brasileiras. Hoje em dia, nós temos um sem número de universidades públicas, estaduais e federais, que funcionam com o sistema de cota. E agora você tem a legislação, aprovada recentemente no Congresso. Então, essa, mais ou menos, é a situação. Zéria, você falou agora há pouco de um fosso existente entre os níveis educacionais de brancos e negros. O que possibilitou o surgimento desse fosso? Quais foram os fatores que possibilitaram? Olha, o básico nisso, que possibilitou esse fosso, é o racismo e a discriminação racial, que é muito forte na sociedade brasileira, embora nunca tenha sido assumido. Nunca foi assumido pelo Estado, então ele nunca foi institucional, digamos assim, mas sempre existiu. O racismo é tão forte no país que ele foi capaz de permear todas as relações sociais. Agora, Zélia, quais são os elementos geradores desse racismo? Meu amor, os elementos geradores desse racismo estão explicados aí, e a gente pode ver, em um contexto internacional. Em um determinado momento, a África foi considerada a vítima, uma grande vítima, e é ainda, os descendentes de africanos ainda são. E isso não é uma situação só nossa, esse é um fenômeno internacional, e tanto é internacional que é capaz de mobilizar a ONU para fazer as conferências, para tirar as convenções, para tirar os atos. Porque o racismo é uma grande mazela, uma grande mazela da humanidade. Então, a ONU, por isso, tem se mobilizado no sentido de acordos, convenções, pactos, que têm que ser feitos com os países no sentido de eliminar o racismo, que o racismo é uma mazela. Afinal, o racismo foi a grande causa do Holocausto na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. E isso está bem próximo da gente, e a gente não vai querer que isso continue se repetindo. Então, os países que participam da ONU, que são partes da ONU, e que assinam esses acordos, eles se comprometem em ter medidas, e aí as políticas de ação afirmativa são essas medidas, medidas que eliminem a discriminação racial. Porque a discriminação racial, ela é muito grave, ela vilipendia direitos humanos, direitos fundamentais das pessoas. Ela pode chegar ao extremo de violar, inclusive, o direito mais fundamental da pessoa, que é a vida. No Brasil existe a lei Afonso Arinos, mas ela, em alguns casos, funciona? Você acredita que ela realmente funciona? Nós já passamos da lei Afonso Arinos há muito tempo. A nossa Constituição, de 1986, essa Constituição que a gente costuma chamar de Constituição Cidadã, ela tem o seu quinto capítulo, o racismo como crime inafiançável e imprescritível. E tem a lei 7716, nós já passamos há muito tempo da lei Afonso Arinos. A lei Afonso Arinos... Quantas leis funcionam? São eficientes no combate ao racismo? Olha, na verdade, elas funcionam. Elas estão aí para funcionar. Pelo menos coíbem. Elas estão aí para ser acessadas. Mais tarde, foi criada a figura da injúria racial. Foi modificado o código penal para criar a figura da injúria racial. Então, elas funcionam. A dificuldade ainda está sendo grande, porque como o racismo é muito arraigado na nossa formação de brasileiros, todos nós somos socializados desde pequenos para ser racista, então, as sentenças você consegue pelas cabeças dos juízes que foram formados dentro desse caldo de cultura em que o senso comum é altamente racista. Então, é isso que acontece. Por isso, você quase não tem tido sucesso nessa área. Mas você tem coisas ganhas já, inclusive no âmbito da corte interamericana. Helena, como é que o Instituto Federal do Pará tem se relacionado com esse sistema? E qual é a realidade hoje de vocês com relação às cotas? Bom, no IEPPA, desde 2005, a gente vem fazendo um trabalho e é um trabalho de pesquisa, na verdade, dentro do conjunto do público-alvo do Instituto. E quando a gente iniciou esse trabalho, nós observávamos que a realidade da criação dos institutos que vêm de 1901, no governo Nilo Pessani, ainda logo após o fim da escravidão, já república, ele criou a figura das escolas de aprendizes e artífices, que é de lá que vem a nossa história, para descendentes de escravos e para minorias desfavorecidas. Essa é a origem dos excluídos. Só que em 2005, a gente começou a observar que esse não era mais o nosso público, porque o estacionamento estava cheio de carros, de alunos, e nós não víamos esses excluídos mais lá dentro. E se eles se faziam presente, eram em minoria. Então, isso chamou a atenção e nós começamos a fazer pesquisas e daí advém a criação do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da instituição. E nós fomos fazer essa observação, em pesquisa, disso que Zélia acabou de relatar, desse 1% de brasileiros, negros, que estavam dentro dos cursos superiores. E a instituição, o IFP, ela trabalha com educação profissional a nível de educação básica e trabalha com cursos superiores também. E nós não víamos o negro representado. Aquela época, principalmente nos cursos de elite, que eram os cursos de tecnologia, engenharia, e nas licenciaturas, a licenciatura em biologia, que era a mais concorrida. Então, os negros não estavam ali. E as pessoas desfavorecidas economicamente também não estavam ali. E a aplicação de questionário, ela foi essencial para essa detecção. E nós começamos a trabalhar essa questão de inserir, de incluir essa população. Tanto que no processo seletivo 2011, que validou 2012 pelo SISU, a instituição já trabalha com essa legislação que foi aprovada agora. Então, está no edital, que saiu em janeiro. Então, nós trabalhamos lá com 50% de vagas reservadas para estudantes de escola pública do ensino fundamental e do ensino médio para ingresso na instituição nos dois níveis de ensino que a gente trabalha. Desses 50% de vagas, em cada curso, 10% são para deficientes, 10% para quem se autodeclare negro, afrodescendente, e 30% para pessoas que são participantes do programa Bolsa Família, mas que tenham estudado em escola pública. Mas, eu estou falando em termos de campus Belém. Mas, no campus Castanhal, há reserva de vagas para quilombolas. Tanto a nível de educação profissional básica, quanto a nível de educação superior. Ainda existe resistência por parte de pessoas em reconhecer que sejam negras? Historicamente, Historicamente, isso existe, porque uma criança que esteja cursando a educação básica no ensino fundamental, ela observa dentro do grupo gestor que ela não se vê representada ali. quem gesta a escola, quem está no poder, não é o negro. Mas esse não é um problema. Esse não é um problema nosso. Esse é um problema do país. Porque, na verdade, o que a gente tem que pensar, que a culpa não é da criança não gostar de ser negra. A culpa é de todo um país, de toda uma nação que desvalorizou o ser negro. Essa é a questão. Que construiu um discurso de segregação. Que construiu, não só discurso, que construiu uma prática. Se fosse só o discurso, a gente ficava no nível da oratória e era mais fácil. Mas que construiu uma prática cotidiana de desvalorização do ser negro. E, ao mesmo tempo, de valorização do ser branco. Então, logicamente, você não é sádico, você não quer ser aquilo que é ruim. A não ser que tenha pirado. Quer dizer, então, na verdade, esse não é um problema do negro. O negro não gostar de ser negro, ter a autoestima dilacerada, não é um problema dele. Essa é uma doença de um país que, historicamente, valorizou o ser branco. Essa doença tem que ser tratada no seu conjunto. Não dá para pensar que o doente é um negro que não gosta de ser negro. um doente também é o que se acha branco e que, portanto, se acha superior. Essa é uma doença também e isso tem que ser tratado. Isso tem que ser discutido no âmbito do curso que a Helena trabalha, por exemplo. Os cursos que a Helena oferece, ele é oferecido para todas as áreas do conhecimento, que é educação para relações étnico-raciais. O Estado precisa dar conta disso. Esse país precisa se relacionar em condições de igualdade com todos os grupos que compõem esse país e deixar de atuar a partir de patologias, de doenças. Então, você pode dizer, o negro tem complexo de inferioridade. O que é isso? Sim, e o branco tem complexo de superioridade? Então, vamos tratar os dois e não achar que o doente é apenas um negro patológico, é apenas um negro que tem complexo de inferioridade. Vamos tratar o branco também, que está cheio de complexo de inferioridade. E isso tudo... Superioridade, no caso. É de superioridade. E isso tudo é imposto. Não sei se vocês lembram, agora recente, de uma história terrível de uma avó que foi na escola de educação infantil reclamar para a direção porque tinham colocado na quadrilha como par do neto dela, que era branco, uma menina negra. Quer dizer, tudo bem, a menina vai começar a adquirir uma doença que vai se sentir inferior, vai se sentir com um defeito de cor. Mas e o neto desta senhora? Não tem que ser tratado também? Tem. A senhora tinha que ser tratada. Principalmente ela. Para que não deseduque e não crie uma criança racista. Porque ninguém nasce racista. Você aprende a ser. E você aprende a partir de uma herança que lhe é imposta. Então, que legado que aquela senhora está oferecendo? Aquele neto. A Helena tem uma observação, mas a gente vai para o intervalinho. Pensando bem, vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O Pensando Bem está de volta. E o nosso assunto de hoje são as cotas para as universidades e institutos federais. A Helena tinha uma observação, então eu passo a palavra porque ela que ficou faltando se posicionar. não só essa questão dessas práticas que a professora Zélia falava, mas em relação a que essa criança negra, além de ela não se ver representada na liderança da escola onde ela estuda, mas também no currículo. Então, os livros didáticos, eles mostram que negro, eles mostram a figura de negros em posições inferiorizadas, quando vão ensinar profissões, aparece o nichero, quando vão mostrar quem foi o negro do Brasil, a contribuição do negro do Brasil, ela está folclorizada e também aparece a questão da escravização, o negro apanhando, o negro algemado. E se a gente for falar de currículo, que África é essa que aparece dentro desse currículo que a maioria dos nossos alunos do ensino fundamental e do ensino médio não sabem que o Egito é África e que a África é um continente e que mostra, a nossa mídia, o nosso cinema, ele mostra um Egito que foi o berço da civilização, da humanidade e que está em África, mostra ele branqueado. Então, o nosso cinema mostra uma Elizabeth Taylor como a Cleópatra e Cleópatra, aquela que seduziu reis, ela era baixinha, negra, não fazia o protótipo da beleza eurocêntrica plasmada. Então, quando essa criança, ela se depara com isso, quem de nós quer ser inferior? Então, você começa a se negar. Então, há duas vertentes aí. É a questão do próprio currículo, a questão da mídia, também, direcionando estereótipos. principalmente a telegramaturgia também, novelas, tem uma penetração maior nos lares. Com certeza. A gente nota que os personagens negros são bem de terceiro escalão. Escalão. mas, infelizmente, a força da mídia, em todas as suas vertentes, ela é mais potente do que a força do currículo da escola. Porque, dizem assim, o professor, é jargão, o professor é o responsável pela educação, pela construção do cidadão, mas, ele está paralisado pelo livro didático, que é mandado para dentro das escolas, ele está paralisado por um currículo eurocêntrico e que, na formação dele, tem falhas para ele suplantar. E, junte-se a isso, o kit que ele traz da casa dele, que também é determinante. É determinante. Quer dizer, você já tem um reforço em casa, você tem um reforço no âmbito do cotidiano, você vai para a escola, você reforça isso. É capaz de você encontrar livro didático ainda hoje, dizendo que os negros brasileiros são descendentes de escravos. E aí, você acha normal. Mas existe, Zélia, tem uma pesquisa nossa em livro de geografia. Você acha normal como se no mundo existisse esse povo chamado de escravo. Isso não existe no mundo, porque escravo não é a essência de nenhum povo. Ao longo da história da humanidade, vários grupos foram escravizados. Escravidão não é etnia. A Grécia é escravo. escravo é uma contingência, é uma condição pela qual podem passar todo e qualquer grupo, dependendo das contingências históricas. Mas você é capaz de encontrar e de achar que os negros brasileiros são descendentes de escravos. Ninguém no mundo descende de escravo, porque simplesmente não existe esse povo. Os negros brasileiros descendem de povos africanos que foram escravizados e não de escravos. Entendeu? Então, isso faz diferença. A nossa língua, por exemplo, a nossa língua possui um caráter racista muito forte. Tudo isso a gente tem que trabalhar. Se a coisa está ruim, a coisa está preta. se é uma lista que ninguém deve constar, é uma lista negra. E assim por diante. Então, é um negócio que a gente tem que começar a trabalhar. Por quê? O que faz? Com essa socialização tácita em todos os brasileiros, para que todos tenham essa matriz racista, você acaba sendo racista inconscientemente, sem nem perceber. Esse é o grande perigo. É isso que você tem que estar atento diariamente para não ser este racista inconsciente que simplesmente reproduz aquilo que você aprendeu no seu cotidiano. Aquilo que você recebeu de legado. Voltando à questão das cotas é um sistema que gera muita discussão, como a gente disse no início do programa. E era interessante a gente abordar como é que as universidades têm se relacionado com isso. Com a autodeclaração, quem é que se autodeclara, quais são as dificuldades para as universidades de constatar essa autodeclaração, como é que as universidades têm se relacionado na adoção do sistema. E quais são as dificuldades de se adotar esse sistema hoje nas universidades brasileiras? A questão da autodeclaração dentro das instituições por parte dos alunos, ela vai muito naquela questão ainda, e a mídia também bate muito nisso, pela cor da pele, pelo fenótipo. E não é o fenótipo que determina quem é o descendente do negro. Mas é o fenótipo que determina quem é que vai ser discriminado ou mais ou menos discriminado no país. Porque a nossa experiência de ser negro no Brasil, ela está com base na marca de cor. É aquilo que Horacino Ogueira diz, é o preconceito de marca. Por exemplo, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente o fenótipo. é a causa digamos assim do racismo e o fenótipo é a causa é o dado que é levado em conta na nossa vivência histórica de América e aí o Brasil incluído nesse contexto de continente americano a marca é o fenótipo. Só que isso é trabalhado de formas diferentes. No Brasil, por exemplo, a marca é a cor da pele é o cabelo essa é a marca quanto mais você carrega o fenótipo mais você tem possibilidade de ser discriminado quanto menos você carrega por isso que foi incentivado a mestiçagem no país quanto menos você carrega menos você a vida fica um pouco melhor digamos tá agora nos Estados Unidos muitos daqueles que poderiam sentir que brancos no Brasil porque o Brasil acaba criando uma convenção do ser branco e do ser negro tá muitos daqueles que se sentem que foi convencionado ser branco no Brasil não resiste um atravessar de fronteira quando atravessa para os Estados Unidos descobre rapidamente que não é branco tá porque lá os Estados Unidos eles trabalham com uma outra categoria que é o afroamericano que eles chamam o afroamericano é todo aquele que tem em suas gerações passadas negros africanos entendeu então é diferente professora e às vezes nós mesmos não temos essa consciência da nossa aparência não é verdade eu lembro que eu só fui me identificar como uma pessoa de traços indígenas quando eu saí de Belém para estudar fora porque as pessoas diziam nossa tu és uma índia não é verdade a gente não tem essa noção de como é a nossa aparência cada lugar trabalha com as suas convenções cada lugar constrói para si uma convenção então por exemplo Pará construir uma convenção do que é ser branco no Pará essa convenção às vezes é capaz de não atravessar a fronteira do próprio país então aquele que pode ser considerado branco aqui se chegar no Rio Grande do Sul pode de repente não se achar mais entendeu então são construções construções em que o fundamental nessa construção é a valorização do ser branco então vai estabelecendo as suas construções e como é que essas universidades tem lidado com todas essas questões as universidades elas até agora porque o projeto a lei foi aprovada recentemente sancionada recentemente a lei que decorreu do PL 180 que tramitou durante anos no congresso agora ela foi sancionada e é lei 12 mil e eu não lembro mais o resto 12 mil e alguma coisa pela presidenta Dilma o projeto ele vai dar mais ou menos uma uniformidade no aplicar as cotas nas universidades como você não tinha legislação as universidades tem aplicado as políticas de ação afirmativa e tem feito seus sistemas de acesso de forma diferente então você vai ter um sem número de tipos o que a Helena falou é o que o IFIPA aqui no Pará adotou mas tem outros IFIPAs em outros lugares do país que adotaram de outra forma o que a Universidade Federal do Pará adotou foi 50% de cotas para a escola pública e dentre esses 50% 40% para negro mas tem outros a UNB por exemplo adotou 20% de cotas para negros então cada uma tem uma tem uma forma a UNB por exemplo para detectar quem é negro ou não é quem é porque os negros no país é a junção dos pretos e os pardos a UNB para detectar ela criou um sistema de entrevista tem outras universidades que trabalham com entrevista a estadual de Mato Grosso do Sul trabalha com entrevista tem informas a Universidade Federal do Pará por exemplo ela não tem essa comissão que entrevista ela trabalha com a autodeclaração porque a questão é o seguinte não é bom ser negro mas também é muito difícil entrar na universidade porque a seleção é dura nas universidades públicas porque o número de vagas é pequeno e a procura é muito grande não é que a seleção seja tão dura ela acaba tendo que ser muito seletiva ela acaba tendo que ser porque o número de vagas não atende a todos que em tese tem a prerrogativa de fazer o curso universitário que em tese para você fazer o curso universitário é ter concluído a educação básica ensino fundamental e médio concluiu entra para a universidade em alguns países do mundo acontece isso mas no Brasil não no Brasil tem um processo de seleção muito forte e o processo de seleção é exatamente porque você não tem vaga para todos o estado brasileiro tem se esforçado nos últimos tempos em aumentar o número de vagas então você tem o ProUni você tem hoje algumas outras formas que tentam aumentar esse número de vagas mas o número de vagas ainda é pequeno por isso precisa da seleção tem um autor que ele vai estar falando ele usa um termo bem drástico Hasenbald usa um termo bem drástico para que se chama afro aproveitador então quem é o afro aproveitador é aquele que se autodeclara por conta de uma conjunção então já existe essa figura do afro aproveitador desde a década de 80 mas isso sempre existiu então o afro aproveitador é aquele que nos cursos mais concorridos tipo medicina o gelite mesmo ele ele se autodeclara mas quando ele ingressa ali ele ele procura sair desse grupo dessa autodeclaração por conta que não é o que ele postula então é tido como afro aproveitador é isso que eu ia dizer que na verdade a comissão algumas tem medo dessa fraude que pode acontecer porque não é fácil entrar na universidade pública então pode acontecer fraude mas o fato de poder acontecer fraude não deve impedir que você beneficie grande parte da população tá então eu acho que não é pra você deixar de fazer porque pode acontecer fraude acontece fraude acontece fraude e você vai ter que aprender a lidar com essas fraudes tá então é isso o pensando bem vai pra mais intervalo daqui a pouquinho a gente volta até já o pensando bem está de volta e o nosso assunto de hoje são as cotas nas universidades e institutos federais eu queria que a gente abordasse um pouco a questão das cotas para alunos da rede pública algumas das críticas que a própria mídia veicula é de que isso prejudicaria o desempenho da produção do conhecimento científico porque o ensino público tem qualidade ruim qual é a avaliação que vocês têm sobre a ampliação dessas cotas pra alunos no caso pra alunos da rede pública elas estão decidindo aqui quem é vamos no paro eu posso começar então eu posso tudo bem então na verdade eu estou falando de cota pra negro e a reivindicação é histórica é cota pra negro não é cota pra escola pública quem definiu cota pra escola pública foram algumas universidades brasileiras e agora o congresso e em consequência a legislação o projeto sancionado pela presidente Dilma e agora a legislação eles é que definiram por cota pela escola pública tudo bem ótimo tá então pelo menos nós negros brasileiros podemos nos orgulhar de fazer parte de um processo que está tentando recuperar a escola pública porque a escola pública já foi o grande prestígio de formação de formação pra sociedade brasileira porque isso é que tem que ser a educação pública brasileira tem que ser um patrimônio de nação brasileira um patrimônio que vai contribuir de forma fundamental pro desenvolvimento desta nação ótimo então muito bom nós negros brasileiros do movimento negro brasileiro termos sido os protagonistas de uma luta que vem enfim recuperar um patrimônio de nação brasileira que é a educação pública ora se a educação pública está vivendo problema então é hora do estado e da sociedade tentar sanar esses problemas não deveria ver como não havia no passado tanto não havia que algumas escolas públicas são hoje procuradas pelas elites brancas e é por isso que a Helena não encontrava lá no IFPA que era a escola técnica federal que depois virou cefete é por isso que ela não encontrava negro porque era muito boa escola pública muito boa quem vai pra lá a elite desliga a elite branca entendeu então quando se a escola pública se fortalecer de fato como era no passado como ainda são as escolas militares e os institutos federais de ensino não vai ter problema quero ver a elite falar isso na verdade o que está por trás e por isso a mídia fica atacando é a questão de defesa do ensino privado nesse país que se fortaleceu com o fracasso da escola pública então o ensino privado se fortaleceu porque a escola pública fracassou como patrimônio então o que a gente tem agora é que recuperar esse patrimônio porque esse patrimônio é um patrimônio caro para o nosso desenvolvimento para o nosso progresso como nação e quando a gente entra nessa nessa questão que a professora Zélia acabou de falar a gente tem que fazer duas distinções nessa questão de ação afirmativa que a cota é só um dos elementos existe as ações afirmativas assistencialistas e as reparadoras a que nós negros postulamos são as reparadoras e em Durban o estado brasileiro através do então presidente da república da época Fernando Henrique Cardoso ele assumiu perante o mundo que o Brasil tem dívida com a população negra e tem um autor chamado Medeiros que ele vai dizer que depois de Durban no caso brasileiro a gente não tem não é facultado você querer ou não querer dar a cota da ação afirmativa é obrigatório está escrito o estado brasileiro assumiu a dívida aí você vai perguntar para mim mas que dívida é essa ora tem uma 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 legislação chamada reforma Couto Ferraz conhecida como Couto Ferraz é da época imperial que ela interditava impedia descendentes de escravos e negros é de estarem dentro do banco dos bancos escolares das escolas públicas os meus ancestrais os nossos ancestrais eles não puderam estar no banco dessas escolas e isso é a origem dessa tal desigualdade que a gente falava no início do programa as origens estão aí então se um dia o meu ancestral foi interditado pelo estado brasileiro comprovado por uma legislação hoje eu tenho que reparar que reparação é essa a reparação não é com o meu ancestral que já não está mais vivo é comigo que sou descendente como é que vocês avaliam esse discurso também de que a criação de cotas contribui para o fortalecimento da segregação de que a criação de cotas pode levar ao seguinte raciocínio o negro entrou na universidade porque está reservada a vaga para ele isso é um discurso que alguns negros embarcam inclusive ele dizia que ele é menor porque eles vão dar a cota para ele como forma de assistencialismo no caso na verdade tem algumas pessoas que acabam mitificando os vestibulares como se os vestibulares fossem seleções para medir inteligência deste ou daquele e não é não tem que mitificar o vestibular não é um fenômeno universal ele acontece é uma seleção que acontece em lugares que não tem vaga para absorver toda a demanda todos aqueles que terminam que tem prerrogativa para fazer a universidade enfim aí tem que fazer alguma espécie de seleção e aí entra em jogo a questão do mérito que é o que a imprensa tem tocado muito já caiu por terra e já caiu por terra mediante pesquisas que estão sendo feitas mostrando que quando chega dentro da universidade o desempenho de cotistas e não cotistas é igual e às vezes o de cotista ultrapassa o do não cotista porque as pessoas agarram com garra a possibilidade que conseguiram então muitas vezes elas superam no desempenho então essa questão do mérito caiu por terra a outra questão é a questão da tão decantada segregação agora é que vai haver segregação na verdade a segregação está posta quando eu tenho da população universitária apenas 1% de preto e pardo eu quero mais segregação do que isso não a segregação já está posta o que eu tenho é que buscar formas de resolver essa segregação e a cota é uma das formas então eu sempre digo para as pessoas você pode ser contra a cota tudo bem mas me apresente um outro mecanismo que a gente vai discutir agora ser contra a cota e não apresentar nada em contrapartida é falta de termo é na verdade está reproduzindo um discurso racista sem sequer pensar é estar entendendo que o negro não é um igual e que portanto tem que ter menos direito do que o branco é estar contaminado pela patologia da superioridade branca então tem que no mínimo se recolher para uma clínica e se tratar dessa patologia ser contra as cotas seria ignorar as desigualdades que existem que possibilitam ignorar a realidade ignorar a causa as causas dessa desigualdade ignorar o cotidiano ignorar o dia a dia não querer encarar é querer dizer que o racismo está lá nos Estados Unidos ou na África do Sul que bem ou mal o racismo está sim nos Estados Unidos e na África do Sul mas os Estados Unidos que só tem 30% da sua população de origem africana está com presidente da República negro quando o Brasil vai aceitar que um negro é capaz de ser presidente da República sem problemas nenhum quando é que vai ser isso nós temos 51% da população praticamente 50.7% no último censo ora então o racismo está lá está lá nos Estados Unidos você tinha o Dincral as legislações Dincral mas no Brasil hoje está se descobrindo legislações que é só a gente procurar e estão descobrindo alguns educadores estão descobrindo a Helena acabou de falar de uma alguns educadores estão descobrindo legislação que de forma sutil ou direta deixavam descendentes africanos e descendentes de africanos de fora dos processos a Helena acabou de citar uma hoje está se descobrindo isso então que história é essa o racismo que está nos Estados Unidos está está na África do Sul está está em vários lugares do mundo está está aqui e a gente tem que encarar e se a gente quer que esse país de fato alcance progresso que esta seja uma nação que se desenvolva nós não podemos deixar de encarar isso porque se trata de mais da metade da população que está impedida por causa do racismo e da discriminação racial de desenvolver o seu potencial pleno e uma nação não pode desperdiçar os seus talentos não pode jogar fora o seu potencial senão ela nunca vai se desenvolver então este é o grande é o grande dilema do Brasil este é o grande dilema hoje da sociedade brasileira que tem que deixar de ser tolerante com o racismo e achar que o racismo está só nos Estados Unidos encarar de frente essa questão e buscar formas de resolver as mazelas deixadas pela discriminação racial uma dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a raça negra é uma dívida histórica mas não é só histórica não é só a compensação você tem a compensação que é grande porque foram histórias acumuladas mas você tem o presente também forte então você tem que trabalhar duas coisas eu não posso trabalhar só as perdas passadas eu tenho também que trabalhar as perdas presentes porque não venha me dizer que se duas pessoas com o mesmo currículo uma negra e uma branca forem procurar um emprego por exemplo no shopping se a branca não vai ter preferência claro que vai e a branca já sabe que vai e a negra já sabe que vai ter prejuízo então a gente tem que encarar isso a gente tem que discutir a sociedade tem que se olhar no espelho porque ela teria essa preferência para você a preferência é por causa do racismo que está introjetado na cabeça das pessoas dos que vão fazer a seleção de pessoal da pessoa que trabalha responsável pelos recursos humanos agora professora a Helena falava das pessoas que se tratam ora o branco está em todos os cargos de mando os negros estão fora desses cargos e aí a gente observa uma citação do Milton Santos que ele vai estar falando de lugares de mando e lugares de obediência então foi cristalizado isso pela cultura eurocêntrica os lugares onde cada uma da parcela da população está nos lugares de mando os brancos nos lugares de obediência os negros e quem consegue sair dessa cristalização de lugares foge disso foge disso são são exemplos pontuais se a gente for perguntar Barack Obama Barack Obama Joaquim Barbosa o nosso ministro está fora de lugar e acaba e acaba sendo a exceção acaba sendo aquele corpo que incomoda a presença negra dentro da universidade a presença negra dentro da universidade é uma exceção pergunta para a professora Helena quantos professores são negros tem no departamento dela pergunta quantos diretores negros a escola já teve que agora é reitor mas antes era diretor quantos já teve da mesma forma que eu posso perguntar na universidade federal quantos reitores negros tem quantos reitores negros entendeu então e não basta ir longe vai aqui na assembleia legislativa ver o nosso número o nosso tempo está curtinho felizmente esse assunto daria muito pano para manga uma série de programas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que representa tudo isso e a Helena falou da questão do assistencialismo e da reparação quanto tempo nós teremos isso reparado se é possível prever por quanto tempo durarão essas cotas e que avaliação vocês têm desse desempenho até aqui desse sistema porque na verdade as políticas de ação afirmativa advindas de Durban desse acordo Durban elas não são eternas ninguém quer cota ou políticas de ações afirmativas eternamente o que a gente quer é nivelar a desigualdade só isso então há tempo então quando você observa que antes da legislação promulgada recentemente pela pela presidenta Dilma todas as universidades e institutos que trabalhavam com essa questão de cota tinham data para terminar e data para rediscussão em seus conselhos superiores na verdade você precisava o país precisa estabelecer metas e as metas nessas metas tem que incluir o tempo porque você tem estudo de projeção você tem por exemplo o IPEA que tem projeção que para eliminar o forço da educação vai levar algum tempo e vai levar algum tempo você reforçando a população negra que é a que acumulou desigualdade eu não diria que existem políticas afirmativas de cunho assistencialista e de cunho compensatório reparatório o que você tem são duas fundamentações filosóficas diferenciadas você tem política de ação afirmativa com base na justiça compensatória que é essa que vai tentar compensar o histórico o déficit de passado o déficit acumulado historicamente e você tem políticas de ação afirmativa com base na fundamentação filosófica da justiça distributiva ou seja que você vai trabalhar a questão do presente então você pode trabalhar nas políticas de ação afirmativa com essas duas fundamentações uma visando a eliminar as perdas históricas e a outra visando uma questão da justiça e as outras baseadas na justiça distributiva que isso até o governo tem feito embora não tenha levado a questão da raça como um dado importante tem levado em conta a questão do social mas tem feito por exemplo com a bolsa família com os diversos programas sociais no sentido de levar em consideração a justiça distributiva quer dizer na verdade a gente vê que essas políticas continuem só que nós queremos que elas tenham um recorte racial porque em última instância sempre as pessoas negras são as preteridas muitíssimo obrigada pela presença por terem nos ajudado a pensar melhor sobre as cotas para as universidades e institutos federais e dá muitíssimo obrigada pela presença também por ter me ajudado a fazer o programa o Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta até lá